Andei por começar Era só olhar, batia perfeito Geras como o mar, quando estás sem jeito Tentei mudar-te um pouco Mas agora sei que não devia Tentei mostrar-te um pouco Que sou por ti desde esse dia Não me deixes mais desta situação Que não está por ti Perder a missão Que o amor é rápido Sárvico Às vezes é trágico Mágico É mágico É mágico É mágico É mágico Podia dizer Que fiquei sem chão E o que tu me deste Foi uma lição Acredito até Aquilo que tu és Mas depois de ter Em outros pés Tentei mudar-te um pouco Mas agora sei que não devia Tentei mostrar-te um pouco Que sou por ti Desde esse dia Tentei mudar-te um pouco